Cristiano, outra pergunta do Anderson. Sobre o aquecimento da S32, como contornar? Assim, o Wi-Fi, todo hardware de RF, ele consome bastante potência, consome bastante corrente elétrica. O Bluetooth não. O Bluetooth, realmente, a característica dele é trabalhar com baixa energia, o LoRa também com baixa energia. Mas o Wi-Fi é complicado, ok? Então, assim, o regulador de tensão que vai alimentar o ESP tem que suportar no mínimo 500 mAh, porque vai ter picos na hora da conexão, principalmente. O ESP em si vai nele em torno de 200 mAh. É muita corrente com chipinho daquele tamanho. Então, trabalhar com uma boa dissipação de calor. Eu não estou com... Eu não tenho nada, mas aqui, trabalhar com carcaças de dissipação, tá? Aqui, no próprio onboard, aqui, trabalhar com malhas para dissipar bem o calor, tá? Isso é fundamental, ok? Mas ele, realmente, ele vai aquecer. Mas a métrica que a gente tem aqui de aquecimento é a seguinte, ó. Tem que ser um aquecimento suportável, ok? Vocês têm que buscar isso no projeto. Eu tenho que... Ó, eu estou conectado aqui no meu Wi-Fi, ok? E eu estou botando a mão em cima dele, está postando dados na maior velocidade possível. E ele é uma temperatura suportável. Deve estar aqui em torno de 40 graus. Não pode ser uma temperatura insuportável nem nele e nem no regulador dele aqui, ó. Imagina se eu estou com uma queimadura agora, hein, Grisado?